E aí, mano, cadê o cara que me bateu, viado? Oi, mano, já tá querendo mais confusão. Cadê o cara que me bateu, viado? Cadê o cara que me bateu? Estou lhe respondendo, não sei. Foi de pretem que me bateu, viado? Ué, mano, perderam a língua aí, viado? Fala aí! Eu não quero falar com você! Deixa eu matar, deixa eu matar. E aí, viado, tá mudo? O gato comeu sua língua, viado? Pera, fala aí, mano. Foi você que me bateu aquela hora lá? Bora, mano, vai pra lá, vai, vai. Fala aí, viado, hein? Desculpe! Tá uma loucura a cidade aqui hoje, que isso, velho? Ixi, é um par de não ter rio. Vai, para aí, para aí, todo mundo para. Para. O que tá acontecendo aqui, velho? Onde é que eu tô? Só pra ficar garoto. Só pra ficar garoto, só pra... Ô, meu irmão! Ô, meu irmão! Meu irmão, meu irmão! Eu só matei quem me matou. Vocês estão se intrometendo aí, eu vou aí também. Eu vou voltar aí, viado. Se me atacar, eu vou atacar. Mano, o cara me pulou. O cara começou a briga. O cara começou a briga, entendeu? O cara começou a briga, agora tá chorando aí, ó. Tá sentando na vara aí, ó. Eu não vou aceitar não, velho. Cometer anti-RP comigo, eu vou fazer anti-RP também. Tá avisado, tá avisado já. Se achar ruim, mano, pode banir, tá ligado? Eu tô jogando um RP na moral. Os caras vêm fazer anti-RP, eu faço também, mano. Simples assim, tá ligado? Beleza. Agora eu vou lá trabalhar, viado. Se cria vergonha na sua cara, vai se procurar trabalhar. Se for banir, vai ter que banir todo mundo, tá ligado? É verdade. Ô, doidão, sai de perto de mim, doido. Sai de perto de mim. Pau o cu. Ô, doidão, rapaz, honra que você tem no meio das pernas aí, doidão. Vira homem, rapaz. Vira homem. Você tá falando isso com... Não, 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 não. Ok, mano. Eu tô falando com você mesmo. Vocês mesmo tão reclamando, doidão. Vocês mesmo tão reclamando, doidão. Vocês tão achando que eu tenho medo de vocês, doido? Não tenho medo de vocês, não, rapaz. Sabia, não? Acabado de otário. Pra mim, agora, quem vai lá acabar... Pra ver se você vai ver. Ah, não sou um monar na mente, tá? Bota o ferro, bota o ferro, mano. Cuidado aí, que os caras quase me atropelaram aqui, hein, viado. Como a gente tá dançando aí por quê, amor? Porque isso aqui é a coreografia do momento, parceiro. Isso aqui é a coreografia do momento. Ó, gente, quem foi que morreu aqui? Que tu monta. Não interessa pra você. Não, não, isso aqui é só convenção, convenção isso aqui. É só procedimento padrão aqui, ó. Exercício do dia, pra nosso sangue ficar circulando bem. Aí, aí, namorão, viado. Namorão, me dá um carona aí, viado. Não, não. Só ver, só ver. Para. Quem foi o bosta que me bateu? Cadê? É pra fazer a fita, viado. É pra fazer a fita. Quem é que vai comigo? Quem é que vai comigo? Vai tomar socão. Da Ferrari, da Ferrari? Tô zoando, caralho. Calma. Esse aqui? É, só ver, só ver. Ué, parou na praça aí. Tô falando, viado. Para aqui, para aqui, para aqui, para aqui. Eu estou sentindo uma treta. Tô falando, viado. É só eu montar na moto pra ir, velho. Os caras param na praça, mano. Ah, não. É brincadeira, mano. É brincadeira, mano. Na moral, é muito cagão que tem aqui, viado. É muito cagão. Ô, mano. Para de ser cagão, caralho. Aí, lá, lá, lá. Tô falando que é cagão. Tô falando que é cagão, viado. É cagão, é cagão. Que merda, hein. Aí, 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 aí. Ah, meu Deus. Volta pra praça, volta pra praça, negão. Volta pra praça, negão. Volta pra praça, volta pra praça, negão. Os homens estão atrás de nós, ó. Não, volta pra pra... Ih, rapaz, bateu na viatura. Aí, rapaz, o cara bateu... Ih, bateu na viatura. Bateu na viatura, é problema. É problema. É problema, mano. Aí, mano. Na moral, tá vendo aquele cara ali, mano? Do carro branco ali? Aquele ali que a polícia tava enquadrando ali. Ah, tá vendo, tá vendo. Você conhece ele, viado? É da sua quebrada? Pois é, mano. O negócio é o seguinte. Meu nome é Sebastião, tá ligado? Sebastião. Tenho moral aí com todas as facções aí, mano. Os caras, qualquer coisa, eles me chamam pra fazer a correria, tá ligado? Porque eu sou à disposição. Tenho 70 anos, mas eu sou à disposição, tá ligado, viado? Aham, sim. Acabei de sair aí do sofrimento, viado. Agora eu tô na... Agora eu tô na liberdade, tá ligado? A liberdade cantou pra mim hoje, viado. Cheguei aqui, já arrumaram treta comigo, deitei três, tá ligado, mano? Se precisar da correria aí é nóis, viado. Tem dinheiro não. Mas mão de obra é com nóis mesmo, tá ligado, viado? Tu fala porque, deitei, tu, tipo, vai fortalecer nós matando os caras, tu vai ver... Sim, sim, eu não vou entrar no crime não, viado. Eu só faço isso aí, tipo, é... Como é que eu posso dizer? É um trabalho paralelo, tá ligado? Eu sou mecânico. Aí nas horas vagas, viado, eu faço um servicinho aí, viado. Pode crer? É claro. Do carro branco, tu falou. É, viado. É, carro roubado ainda, mano. O cara tava tentando me atropelar aí, mano. Atropelar eu, tá ligado? Só que não vai ficar assim, não, viado. Vai ficar assim, não. Não, nem ele, não. E tem um também da cara pintada, tá ligado? A cara pintada que tá junto com ele o tempo todo, viado. E tem um também, tá vendo aquele lá, ó? Aquele lá do outro lado, lá, ó. De terno branco lá, ó. Lá do outro lado. É outro que eu deitei também, viado. Deitei também. Os caras vieram me bater, eu deitei na porrada, viado. Eles me deitaram primeiro, né, viado? Aí o Samu veio, enfaixou meu joelho, eu fui e deitei eles depois, viado. Tá ligado? Só que o bagulho é foda, né, pô? Tá ligado, mas o bagulho é foda que tu vai puxar com todas as facções. Daí como que vai ser? E se alguém pedir pra você ir de outra facção, por exemplo? A Márcia falar pra você deitar um de nós aqui, tá ligado? Não, viado. Não, aí não rola, não. Eu não faço serviço assim, não. Não, não faço serviço assim, não. Oi. Eu faço serviço ao contrário, tá ligado, mano? Tipo, ah, vocês vão querer fazer uma lojinha, vocês estão querendo sequestrar algum civil, tá ligado? Aí eu ajudo, mano. Legal. Eu tô ofendido em fazer um banco link mais tarde, tá ligado? Demorou, mano. O veaco tá aí pra isso mesmo, tá ligado? O bagulho é doido, nós comete o crime mesmo, sem dó, sem piedade, mano. Até o bicho é o mesmo, hein, doido. Mas tu tem arma já? Eu tenho a pistola, né, velho? Pistola dá pro gasto, né, mano? Ih, tem que falar baixo, mano. Não, 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 não. Tem que falar baixo. Tem que falar baixo aí, isso aí. Olha os verme, olha os verme, olha os verme. Olha os verme em cima dessa mão. Isso, cara é doido. Demorou, demorou mais. Só me deixa lá atrás do balcão, né? Só me deixa atrás do balcão. Aí, na moral, eu tô precisando de dinheiro, viado. Demorou, eu vou lhe comprar um celular então, depois eu volto aí pra te passar o número. Pode crer? Eita, nossa, o cara saiu do medo, mano. Fechou então, velho? Demorou então, daqui a pouco eu volto aí, mano. Valeu, veaco. Meus PM, chegaram ali, chegaram ali? Chegou, chegou. Será que vara ali? Vara não, né? Na porta da frente não vara não, né? Eu acho que vara. Bota a cara, bota a cara. Bota a cara aí, pô. Bota a cara, coxinha. Ih, rapaz, tem boi de coxinha, os caras têm sangue no zóio. Verdade. Por que coxinha, né? Por que coxinha? Na penúltima reunião, eles estavam querendo por regra, que pensou em coxinha da ban. Como assim? Esca, mano, é a pior ofensa que você pode dar pra mim. Oxi. Acabar matando um amigo. Eita, mano, rancou terra aqui, viu? Quanto segundos? Ah, tiro de 12 ainda, lá do Cafundel de Judas. TG, ainda falta muita água, mas... Tê de boa. Calma aí, calma aí, TG, calma aí, TG. Ela tá aí, ela tá aí do lado aí, ó. Rancando os cactos, tudo ali. Gê, tá vendo aí pelo vídeo, não? Rancando os cactos. Vou pegar a informação dela aqui, pelo vídeo. Aí, ó, aí, ó. O outro eu não sei onde tá, não, porque eu não tenho visão. Você consegue ver daí? Tô conseguindo, não. Só vi, eu só tive informação de três até agora. Tem dois ali onde eu tô falando. Tô vendo, tô vendo, tô vendo de onde eu tava. Lá no beco, lá no beco. Dois na praia e dois no Itel. Oi. Que que é isso? Oi, Itel. Eu sou sensível. Eu escutei duas coisas, Oi, Itel e... Se sair, vai ter que sair todo mundo, beleza? Sim. É uma foda que controle, nós tá... Nós três no controle, vai grudar todo mundo. Não, mas é tipo... Vai um pra esquerda, um pra direita. Um pra esquerda, um pra direita. Os dois da frente vai morrer, isso é certo. Os dois de trás que tem que salvar. Não, você... 200 mil, tu quer ficar ligando pro dinheiro, velho. É claro. Ô, Vichinari, se eu tô até aqui agora... Eu não tenho dinheiro não, eu não tenho dinheiro não. Eu não tenho dinheiro não, eu não tenho dinheiro não. Eu não tenho dinheiro, tá? Eu sou miserável aqui, mano. Tô aqui fazendo um bico aqui, um bico aqui no tráfico aqui, entendeu? Um bico no crime pra poder ganhar dinheiro, mano. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar não, eu sou ladrão, não tem, velho. Porque eu sou mecânico. O TJ e jogos vai pra direita. Eu e o Vichinari vai na direção dos caras. Da frente, né? Você vai no beco e a gente vai pra direita. Isso. Eu posso parar de esquerda, não? Pode ser, pode ser. Vai, vai, vai. Na hora que vocês forem correr, vocês me avisam que eu vou também. Tá dando até frio na barriga aqui. Bora, bora, bora. Eu tô no jeito aqui, mano. Eu tô com medo de matar o TJ, velho. Eu tô com medo de matar o TJ. Não, deixa que eu atire. Se eu morrer, você mata. É claro. Vai, não já. Um, dois, três, já. Vai, sai, 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 sai. Vai, sai, sai, sai. Vai, sai, 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 sai. Nossa, tá grudando. Matei, 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 matei. Morreu, boa, boa, boa. Não beca, não beca, não beca. Eu tô, 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 eu tô. Não beca. Se espada, se espada. Se espada. Cuidado, cuidado. Mira grudando, cuidado. Filoto, esse cara não vai dar a cara, não. Ai, vai, vai, vai. Foi, foi pra vala, foi pra vala. Vambora, 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 vambora. Eu, ah. Não, não, chama essa mão agora. Já era, ganho. Eu me sinto foda. De N pra minha conta, viu? Agora eu vou voltar lá pra consertar moto e carro. Que é aí, bora. Cara, pilantra. Que é aí, bora.